Fala pessoal, eu sou Igor Silva, bom dia, boa tarde ou boa noite. E o nosso tema hoje é, será que você está no pensamento dessa pessoa ainda? Será que essa pessoa pensa em você, gente? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faço uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá? Simples assim. Quero agradecer a todo mundo que faz do canal um sucesso, todo mundo que compartilha, todo mundo que participa, todo mundo que se inscreve no canal, a minha gratidão a todos vocês de verdade, tá pessoal? Bom, e segue a nossa brincadeira, né? Diga aí a cidade, o país, o estado que você está falando, aonde você está sintonizado no nosso canal, tá? Vamos ver aqui, vamos descobrir se você ainda está no pensamento dessa pessoa. Esse é um dos temas mais pedidos do canal, por isso que todo dia eu trago esse tema também no canal. Agora, lembrando a você, se você quer ter mais tema, tema diferenciado, Simplesmente compartilhe o canal, marque seus amigos, que quanto mais o canal crescer, mais temas diferenciados eu vou trazer no canal, tá? É a questão de lógica, cada um ajuda o outro, entendeu? Você ajuda o canal e com isso você vai ser agraciado com temas que têm a ver com você. Bom, três opções feitas, montinho 3, pedrinha branca, montinho 2, a pedrinha azul e o montinho 1, a pedrinha preta. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar, entendeu? E vamos dar início, porque os vídeos são curtos e objetivos aqui no nosso canal, tá bom? Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha preta. Se essa pessoa ainda pensa em você, mentaliza aí a pessoa e vamos descobrir juntinhos se essa pessoa ainda pensa em você. Vamos lá. Bom, pra você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa ainda pensa em você. Bom, se a pessoa pensa em você, com certeza. Se a pessoa pensa em te dar uma notícia, pensa em te mandar mensagem, ela pensa em ofertar estabilidade pra você. É uma pessoa imatura, mas é uma pessoa que não perdeu o fogo nem a paixão por você. A pessoa te deseja bastante, tá? Essa pessoa é uma pessoa que provavelmente ela tá envolvida com outra pessoa, tá? Pode ser um triângulo amoroso aqui, mas eu vejo que essa pessoa tem muito sentimento por você. Ela quer celebrar com você, essa pessoa tem dúvidas, ela precisa fazer uma escolha. E eu vejo essa pessoa optando por você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela vai trabalhar duro pra ter um recomeço com você. Ela entende que o momento é de colher as coisas boas com você. Ela sabe que tá no caminho certo. Sabe que você é uma pessoa boa. E uma pessoa que realmente vai retribuir tudo o que ela quer. Entendeu? Por isso que essa pessoa tá sim pensando em arriscar com você. Essa pessoa pensa demais em você. E eu vejo essa pessoa com muita paixão. Eu vejo essa pessoa querendo se comunicar com você. Tem uma forte atração aqui. Essa pessoa entende que você é um presente de Deus na vida dela, tá? Essa pessoa estuda a possibilidade de um relacionamento com você, tá? Não perdeu a esperança. Ela vai se dedicar. Ela vai superar qualquer obstáculo pra ter esse relacionamento com você. Ela vai te dar mensagem. Ela vai ofertar o amor dela pra você. É uma pessoa que ela vai se comunicar. Vai se declarar. Essa pessoa tá sim tendo sentimento por você. E hoje o sentimento que ela tem por você é um sentimento de saudade, tá? É um sentimento de saudade. Ela tem esperança de ter esse relacionamento com você. E eu vejo essa pessoa querendo um relacionamento melhor. Ela não quer mais um relacionamento pela metade. Não quer um relacionamento desigual. Essa pessoa vai lutar pelo seu amor, tá, gente? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha azul. Se você está no pensamento dessa pessoa. Vamos descobrir juntinhos aqui? Para quem escolheu a opção número 2, a pedrinha azul, se você está no pensamento dessa pessoa. Bom, aqui, para quem escolheu a opção número 2, sim, você está, está sim. Essa pessoa pensa em te procurar. Essa pessoa tem muito apego, tem muito desejo por você. Essa pessoa quer um futuro encontro íntimo com você. Ela pensa já. Já está no pensamento dela esse encontro íntimo. Ela deseja muito. Essa pessoa tem muita ambição por você, tem muito desejo sexual, tem muita paixão. Aqui é quase uma obsessão. Essa pessoa não para de pensar em você. Ela entende que você tem tudo o que ela precisa em uma pessoa. Você tem tudo o que ela sempre quis em uma pessoa, tá? Essa pessoa tem amor por você, tem paixão. Essa pessoa é uma pessoa que ela está esperando um momento favorável, tá? Para poder ir até você, para poder se declarar, para poder te oferecer uma estrutura. Por que isso? Porque essa pessoa, por muito tempo, se sentiu abandonada, ela está arrependida, está chorando pelo leite derramado. Foi uma possível separação aqui que deixou essa pessoa muito mal. Hoje, essa pessoa, ela está no racional, ela está mais lógica e sabe o que ela sente, o que ela quer. Por isso que eu vejo aqui ela se jogando na sua vida, feito uma louca, um louco, sem pensar em nada, apenas querendo viver esse amor. É uma pessoa que ela vai te oferecer uma segurança, uma estabilidade. Essa pessoa está com um controle emocional bem forte. É uma pessoa que realmente está muito decidida e sabe o que quer. E ela quer você, ela quer voltar para a sua vida. Ela entende que você pode completar ela, que você pode realmente trazer para a vida dela uma estabilidade, momentos favoráveis, tá? Essa pessoa descobriu que te ama, quer você na vida dela e vai lutar por esse amor, tá? Essa pessoa está muito arrependida de ter perdido chance ao seu lado. E eu vejo ela aqui querendo sim uma estabilidade com você, querendo algo mais sério, lutando para vivenciar esse amor com você. Essa pessoa por muito tempo foi muito imatura. Hoje essa pessoa pensa demais em você e ela quer te oferecer uma estabilidade. Ela quer mostrar para você que vale a pena você arriscar nela, que ela está disposta a retribuir os sentimentos que você tem por ela, entendeu? É uma pessoa que está no racional, ela sabe que não foi muito honesta com você e agora ela quer compensar esse tempo perdido ao seu lado. Muito legal essa tiragem aqui, tá pessoal? Vamos para a opção número 3. Lembrando, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, a pedrinha branca. Lembrando a vocês, dia 18 agora tem um trabalho da Dona Maria Padilha para a área do amor, tá? Para os inscritos do canal, valor R$ 70,00. É um trabalho coletivo para o amor, tá bom, gente? Gente, opção 3 para quem escolheu a pedrinha branca. Vamos lá? Se essa pessoa está pensando em você, mentaliza essa pessoa aí. Vamos descobrir juntinhos se essa pessoa está pensando em você. Para você que escolheu a opção 3 aqui, se essa pessoa está pensando em você, bom, gente, essa pessoa foge de envolvimento, ela pensa em você, ela não sabe o que faz, está sofrendo, está numa solidão tremenda, tá? Está com receios, essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa está muito mal. Por que está mal? Porque perdeu você, porque não está próximo a você. O desejo dela é concretizar uma família ao seu lado. Essa pessoa estuda a possibilidade de estudar uma estabilidade. Ela quer uma nova chance. Longe de você, ela está acabada. Ela quer ter um relacionamento com você. Essa pessoa quer uma estrutura familiar com você, quer se reaproximar. Essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa quer ter sucesso, quer celebrar com você momentos, momentos de amor, momentos de felicidade. Longe de você, ela fica totalmente abandonada, largada, não sabe o que faz, deprimida. E hoje, essa pessoa, ela está como em relação a você? Essa pessoa está querendo uma renovação. Ela quer uma amizade, ela quer um relacionamento, ela quer carinho, quer atenção. Ela está mais flexível. Eu vejo aqui a possibilidade desse relacionamento, esse relacionamento kármico, tá? Essa pessoa quer conversar com você. Ela precisa ter uma conversa franca com você. Ela quer uma harmonia com você, para poder ver se recupera esse amor que você sentia por ela. Essa pessoa está racional, está fria, ela está buscando um sentido novo na vida dela. Vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte, tá? Essa pessoa está com a verdade vindo à luz. Essa pessoa está mais aberta, tá? Ela está com mais entendimento, na verdade, da vida dela e da sua. Como por isso que ela está pensando tanto em você. Essa pessoa está muito apegada a você, tá? Essa pessoa, ela não perdeu a esperança de estar com você. Eu vejo aqui essa pessoa com muito desejo de se comunicar, de renovar as coisas. Ela vai fazer uma possível viagem para poder te ver. Essa pessoa pensa demais em você e está nos seus caminhos, tá? Essa pessoa volta para a sua vida. Ela tem sim outras opções, porém, só você é a mais importante opção da vida dela. Por isso que ela está pensando demais em você. Bom, lembrando, não combinou com a sua realidade? Consulta particular é a sua solução. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço.